Fera demais. Falar de música, o Mundial Rock acontece nos dias 15 e 16 de julho, na beira-mar de São José, e entre as 20 atrações confirmadas para os dois dias de evento, a banda Feismânia de Criciúma, que toca no sábado, no primeiro dia do festival. Hora de conhecer um pouco mais desse rock que vem lá do sul do estado. Na tela, em segundo plano, dá para ver o nome de uma das regras musicais da Fê. Com oito anos, ela começou a se interessar pelo mundo da música, e a partir daí, as coisas foram acontecendo na vida da cantora Criciúmaense. Sempre quis ser cantora, porque eu achava tão bonitinho, a Sandy cantando, depois o RBD também, que eu sempre fui fãzinha, até sempre tive esse perfil. Era fã de todo mundo. Ah, cantava, eu era fã. Só que eu não cantava, não cantava nada. Na minha família, meu pai sempre cantou, tocou. Minha irmã também. E eu nada, nem passei em teste de coral, eu só queria pular e sair por aí e dizer que eu queria ser cantora. E nas páginas dos jornais estão estampadas algumas etapas dessa trajetória, construída por algumas mãos. E até chegar no Mundial Rock, foram 20 anos de trajetória. Muitos deles assim, a Fê e a Raquel. E a Raquel, a gente começou a tocar junto na igreja. Era despretensioso, a gente não tocava, a gente não tocava. Tocar juntos nunca foi uma... Ah, vamos formar uma bandana. A gente foi formada. Uma união por acaso que se tornou uma história com propósito. A Raquel começou no violão, já tocou vários outros instrumentos e hoje é a baixista da banda. Eu, como musicista, eu já senti uma sincronia e uma harmonia ali. Porque tu toca com várias pessoas. Quando tu toca com uma pessoa que, bah, encaixa, tu fica, caraca, isso aqui é muito massa. Então, quando a gente começou com os casamentos, eu comecei, cara, gosto muito de tocar com essa guria. Vamos começar, assim. As coisas simplesmente aconteceram. E o sonho de trabalhar com música, de repente, se tornou realidade pra Fê e pra Raquel. A Fernand Mania é uma pessoa. A Fez Mania, como artista, não foi nunca só a Fernanda. Porque eu não seria o que eu sou hoje sem a Raquel. Tanto musicalmente como pessoa. A parceria das duas evoluiu e se transformou no que hoje é a banda Fez Mania. Com quatro integrantes e um posicionamento diferente. Uma banda autoral de pop rock do sul de Santa Catarina, que foi notada pelo Festival Mundial Rock. reconhecimento de tudo aquilo que a gente passou o ano passado criando a live session, o doc, o lançamento no cinema, o lançamento do EP, o show. Tudo isso, todos os passos aos poucos que a gente foi dando, realmente agora, tipo, cara, alguém olhou e falou essa galera é boa e eu quero eles aqui. Então, pra mim, é uma validação muito grande de que a gente realmente se encontrou, de que a gente tá no caminho certo. É muito, muito gratificante. Muito legal. Uou, legal demais. Banda Fez Mania, que vai estar aí nesse Super Festival Mundial Rock 2023, que acontece nos dias 15 e 16 de julho, na beira.